Bom, pessoal, como nós já havíamos combinado, eu já havia avisado antes, né? A aula de agora, posso falar? Aguardarei. Aguardarei os meninos aqui da sala quando eles estão decidindo o futuro do planeta. Vou pegar o desenho aqui. Vou passar a atividade no caderno, por gentileza. Aqueles que, porventura, já terminaram de fazer a atividade do livro Extra Classe, peguem seus cadernos que eu vou passar uma atividade. Foi ontem. Falei para ela que eu tenho uma aluna que depois que descobriu que eu tenho uma tia Margareth, fala dela toda hora. Ela, ela, ela viu. Minha tia? Não, mora em Itaipuassu. Vamos lá, então. Vamos lá. Oi. Oi. Boa. 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 Obrigada. 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 Só um aviso, não vou esperar, porque se vocês estão de papo, eu vou partir do preço de todos, que está todo mundo junto comigo. Não vou esperar. Agora. Não, pode fazer e pega depois, porque isso é o Word, você pode fazer em casa depois, tá? Fica junto na nossa aula, tá bom? Ainda tem gente falando e nós não temos nem tempo para conversa. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Ainda tem gente falando e nós não temos nem tempo para conversa, mas não tem tempo para conversa, mas não tem tempo para conversa, mas não tem tempo para conversa. Posso falar e você está ouvindo? Tipo Juanna, tem tempo para conversar, mas não tem tempo para conversa, mas não tem tempo para conversa. Ainda tem港ete a pensar, mas não tem tempo para conversar. Obrigado. Ainda estão ouvindo vozes. 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 vozes. Ainda estão ouvindo vozes. Ainda estão ouvindo vozes. Obrigada. Obrigada. E aí, por favor, pessoal. Professor, vai até que número? Não sei, meu amor, não sei ainda não. Tá bom. Eu só fiz essa cara feia que você viu agora porque os meninos aqui estão passando dos limites, entendeu? Tá, não, só perguntando de curiosidade mesmo. Não, meu amor, eu posso passar até o número 10, na verdade, mas aí eu vou ver pela hora, que eu tenho que dar tempo de vocês fazerem a gente corrigir porque vocês não podem ir para casa com isso para corrigir. Porque a prova, o teste é hoje, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada, amor, não por isso. Na hora que eu ia te responder, os meninos aprontaram aqui. Menino ou mais? Não, deixa de ser menino, né? Não, deixa de ser menino, né? Não, deixa de ser menino, né? Não, deixa de ser menino. Olha lá. Não tem. Oi? 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 Não, querido, isso aí é o horde que faz. Ô, senhor. Não tem. Não tem. Não tem. Ok. 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 Tá bom? Tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Tá aí. Online? Online. E aí, ela também não. Mas a Beth sabe, ela falou que ia tirar depois. É, ele não faz depois. E tem Salvador. Ele só vem dia 27. Ela falou... Ela falou que ia tirar depois. 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 Ela falou que ela falou que ia tirar depois. É. Ele tira, meu amor, na hora. Relaxa. Fica preocupado com isso, né? Não é? Acaba. Fica. É porque se eu der enter, vai sumir. Eu vou só passar só mais dois por conta de concordância. Vou pegar aqui. Não. Não. Obrigada. Oi. Sim, sim. Vai ter sim. Você está onde, Pedro? Eu estou em 4. Eu estou em 3. Eu estou em 3 agora. Tá. Eu estou em 4. Ali é número 4, né? É. Sim. Oi. Graças a Deus por isso. Muito bom do quê? A gente tem que ir embora, porque eu vou fazer. Também? Isso. Isso é porque são seus amigos. Penso, né? Eu não sei. A gente tem que ir embora. A gente não foi. Tá ótimo. A gente tem que ir embora. Ó, tem gente falando. Vambora. Deixa eu pegar a rio. Deixa eu pegar a rio. Ai. Ai. Obrigada. 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 Vou passar só até o número 6, pessoal. Preciso que vocês façam, tá? Para que a gente possa corrigir, tá bom? Por favor. Preciso que faça agora. Rapidinho, não demore. Pode. Obrigado. 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 Falta muito perno para eu poder voltar a folha, porque eles foram tirar a foto, aí eles precisam copiar. Hã? Acabou de copiar E preste seu caderno pra filha Que só falta ele Eu vou voltar a folha Vocês estão aqui, pessoal? Davi, para de charme Que eu não sou Não sou bomba Não estou aqui Eu não me conheço Bobeira não é comigo Sal de casa 11h05 Eu vou corrigir Ei, quem chegou atrasado? Aliás, quem estava tirando foto Pode ficar quietinho Ah, oh Ok, é tudo, João? Oi, amor Vai agora Vou corrigir 11h05 Vou corrigir oralmente Também, então dá Não Era só Pedro Mas o Victor já investou Já copiou o resto? Foi o restante? Copiou o restante? Copiou? Copiou, Matheus Mendes? Copiou o restante? Volta? Fora Você que sabe Eu vou-me sensory Que a gente tem solução Vou te dar Para a gente Você vai Oscar! Well, numa Eu sinto Eu properties A jamais Mel clutter Eu Pessoal de casa, 11h05 eu vou corrigir, ok? Vou corrigir pelo fato de não poder deixar o exercício pendente, já que hoje é o teste, tá bom? Então, atenção, por favor. Então, vamos lá. Vou colocar a letra minúscula, para que vocês possam ter acesso à correção. Descreva quais palavras primitivas derivam as palavras derivadas. Engavetar vem de qual palavra? Gaveta. Empobrecer vem de qual palavra? Riqueza. A outra. Não, amor. Amanhã. Amanhã. Recebi. A outra. Oferta. O campeão. A outra. Grande. João Pedro Goulart. Ok? Reescreva os elementos que compõem as palavras a seguir em prefixo, e capaz, radical. Corredor. Corre. Radical. E do sufixo. Sufixo. Analisa as palavras a seguir e respondo o que se pede. Anormal, desatento, impossível. Qual delas apresenta prefixo com sentido de negação? Letra A. Todas as três. Anormal é aquilo que não é normal. Desatento é aquele que não é atento. Impossível é algo que não é possível. Então, todos os três representam a negação. Epica. Numere as palavras da coluna conforme os processos. Então, vamos lá. Aqui, vamos ter números repetidos. Tá bom? Água ardente. Vem de qual palavra? Água ardente. Então, são duas palavras. Para se formar, perdeu-se algum membro? Sim. Então, aqui vai entrar número. Fala, João Pedro. Muito bem, meu amor. Número dois. Há uma luz no fim do túnel. João Pedro participando da aula. Estou até assustada. Casamento. Qual é o radical dessa palavra? Casa. Então, o que foi acrescentado foi depois do radical. Então, qual é o número? O que só. Número quatro. Muito bem. Depois. Depois, portuário vem de qual palavra? Isso, vem de portuário. Então, o que foi acrescido foi depois. Então, também a derivação? Sufixão. Muito bem. E ponta, pinta? Ponta, mais duas palavras. Juntou as duas. Não perdeu o membro nenhum. Então, é o número um. Justa coisa. Estou quase morrendo. Oi, Escontra. Escontra já tem a sua classe gramatical. No entanto, aqui, ela admite outra classe. Então, quando isso acontece, é derivação imprópria. Número cinco. Submarino, o radical é má. Então, eu vou precisar dos dois ao mesmo tempo. Não? Então, eu vou... Exatamente. Para a síntese. Não existe, não existe, Vitor, submar. Não existe. A palavra submar, só. Tá? Só marino. Tá bom? Por isso que eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Senão, fica sem sentido. Tá bom? Hipótese vem de qual palavra? Hipótese vem de tese. Acredite se quiser. Então, o ícone aqui é um prefixo. Foi posto antes do radical. Então, é número seis. Número cinco e número seis é atividade de concordância verbal. Porque concordância nominal, nós já demos exercícios. Concordância verbal, que ainda não havíamos dado. Na número cinco, a opção a ser marcada é a letra B. Ela que está certa. O verbo fazer, com o tempo decorrido, ele permanece no singular. As outras... Viam muitos candidatos estar errado, porque o verbo haver com o sentido de existir não pode ir para o plural. Bateu três horas, o verbo bater tinha que ser bateram para concordar com as horas. Choveu pedaços? Chico, vocês choveram para concordar com pedaços, ok? Na número seis, uma questão do IBGE, assinarem a alternativa incorreta. A incorreta seria a letra D de dados. Então, aqui a opção correta é a letra B e a errada aqui seria a letra D de dados. Ok, meus amados, já fiz a chamada. Já são 11h11, estão liberados. Muito obrigada, tá bom? Tá ok. Tchau, próximo. Tchau. Tchau. Tchau.